Meu Deus, acabou o sêmen dentro de mim? Não vou poder nem mais ter filho de tanto que eu me masturbei e joguei tudo pra fora. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou te contar o que não te contaram sobre ejaculação precoce. Então, se você curte esse estilo de conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Primeira coisa que eu quero começar te falando é que é possível ejacular sem ter pensado em nada. Você não pensou em nada e ejaculou. Isso é possível. Algumas pessoas acham que isso é uma coisa anormal. E olha que anormalidade é uma coisa meio relativa em algumas situações. E aí outras pessoas nunca nem pararam pra pensar nessa questão de tipo, é possível ejacular sem ter pensado em nada? O cara que já passou por isso, ele já parou pra pensar nessa situação. Mas quem nunca passou, de repente não. E aí sim, é normal, isso pode acontecer. Já falei com vocês aqui em outros vídeos sobre a questão da polução noturna. Que ela acontece durante o sono. O cara tá dormindo e ele acorda, né? Ele ejacula durante o sono e acorda todo molhado, todo babado. Então isso acontece e não necessariamente foi um sonho erótico. Ele tava pensando em alguma coisa em relação a sexual, né? A sexo em si. Não. Foi um estímulo do corpo dele. E aí aconteceu a polução noturna sem ele nem estar pensando nesse assunto. E tem também a questão do pênis babá, né? Alguns caras falam, usam essa expressão do pênis babô. Que durante o dia, vai olhar ali na cueca, às vezes vê, tem aquela baba, né? Aquela gosma ali na cueca. Que é o sêmen que sai ali durante o dia. Que isso é como se fosse uma ejaculação, né? Não é aquela quantidade que às vezes acontece na polução noturna. E nem durante uma relação sexual. Mas não deixa de ser algum tipo de ejaculação que aconteceu ali. Então é possível isso acontecer sem o cara ter pensado em nada. Inclusive, tem um vídeo que eu falo mais sobre isso. Sobre essa questão do líquido, né? Que sai do pênis. Ou essa baba. Eu já falei mais sobre isso aqui no canal. Vou deixar o link aqui no card. Outra coisa que nunca te contaram. É que não existe um limite pro cara ejacular durante o dia. Não tem um limite tipo, meu Deus. Se eu ejacular várias vezes ao dia, vai acabar. E eu não vou ter mais nenhum esperma. Nenhum sêmen. Não vou ter nada. Gente, não existe um limite pra isso acontecer. Na verdade, a questão é de você, de repente, ferir o pênis ali. Seja por muitas relações sexuais ou por muita masturbação, né? Que você pode ferir porque tanto a relação sexual quanto a masturbação tem a questão do atrito, né? Tem o atrito ali no pênis, que é até aonde acontece o prazer. E aí vem a ejaculação logo em seguida ou durante o prazer. Então, não existe uma quantidade limite de vezes que um cara pode ejacular durante o dia. Mas existe a questão, né? Da saúde, da integridade física dele ali pra não esfolar o coitado, né? Então, tem que ir com calma em relação a isso. Mas não existe um limite. Cada um meio que tem o seu limite em relação a isso. E claro que eu não posso deixar de citar aqui em relação a masturbação que existe a questão psicológica, né? Não existe o limite. Existe o limite físico, mas existe também o limite psicológico até onde aquilo tá afetando o teu dia a dia e de repente tá virando até um vício. Tem vídeos aqui no canal falando sobre masturbação, falando sobre o vício, como vencer o vício da masturbação. Vou deixar todos eles aqui no card. Outra coisa que eu quero te contar, que pode ser que ninguém nunca tenha te contado, é que é possível ejacular sem ter orgasmo. Isso não é tão comum, mas é possível que isso aconteça com você. Uma outra coisa é que, conforme, né? Até voltando na questão anterior, né? Se tem uma quantidade máxima de vezes que pode ejacular durante o dia. Não existe essa quantidade máxima. Mas a quantidade de sêmen que vai sair na ejaculação pode ser que ela vá diminuindo. O que acontece? A gente tem um estoque de sêmen. E aí, se você vai liberando muito esse estoque, chega uma hora que ele dá uma diminuída. Mas isso calma que não vai ter nenhum problema. Tipo, meu Deus, acabou o sêmen dentro de mim? Não vou poder nem mais ter filho de tanto que eu masturbei e joguei tudo pra fora. Não, não precisa ter esse medo. Por quê? Um ou dois dias que você dê uma pausa ali, né? Segure, não faça mais nada. Ou tenha relação sexual, ou se masturbe. Vai tudo voltar ao normal. Seu corpo vai regular. E aí, você vai voltar a ter a quantidade de sêmen, né? Na hora que você ejacula. Tudo volta ao normal. Não corre o risco de você acabar com o seu estoque de sêmen. Me conta aqui embaixo dessas coisas que eu já falei até agora. O que foi novidade pra você? O que não foi? Você já sabia? Tipo, pô, Thiago, já tô careca de saber isso daí. Ou então, tipo, cara, não sabia disso. Então, me conta aqui embaixo. Bora continuar aqui a conversa. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo. Estoque. Que eu vou saber que você assistiu até o final. Me deu essa moral que isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!